Mulheres Hoje tem É isso Adrenalina postante Um ladão de rolê na pista eu tô curtindo A fiel ligou e eu disse amor, tranquilidade eu já tô indo Tô indo pra um destino que a fiel não imagina Tem chuva de champanhe, bora é top na domina De fio dental, body shot, top lace E na marina um iate de 60 pés A festa é nossa e tá apenas começando Então desce a taça quieta A gente começa brindando E no Instagram A gente posta os bons momentos Mente pensante Com vários planejamentos Vida nível A no escola É a trans sempre querendo mais E com as bandida de refém Eu sei que a gente faz Eu sou o assunto Elas ficam cobiçando E a bandida disse Pra nem feito eu tô enfatando Não precisar infartar Muito menos pegar fila Sem pagar pra bandida Pra nem pegar zalequina Mas se elas vêm Sabe que vamos além Piscina, sauna e droaçagem Tem o meu além Adrenalina constante Adrenalina é constante Quas amante De Mercedes-Benz Pisa fundo no rasante Adrenalina é constante Quas amante De Mercedes-Benz Pisa fundo no rasante Adrenalina é constante No rasante Ouro dois quilos no cordão Gravejado com diamante Gravejado com diamante Mulheres Hoje tem Caralho É isso Adrenalina é constante Caralho 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 Caralho